Ei, tu quer piseiro? Grande FM Chega a ser barqueiro Piseiro a 40 e meia, não adiquilá É o piseiro, é o piseiro, é o piseiro, é o piseiro Balança, fim, balança, balança, vem Vai subir pro arão Forró pra ser bom tem que ser do interior A volta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Forró pra ser bom tem que ser do interior A volta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Vai eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantar, respeito e desmordendo Eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito e desmordendo Eroeiro, 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 o povo gosta do piseiro Eroeiro, 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 o povo gosta do piseiro Eroeiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito e desmordendo Eroeiro, 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 o povo gosta do piseiro Eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, Erick Lange e Zabaquero Chama, chama, vai Quem tá pisando do velho?